Fala pessoal, bom dia pra vocês aí, beleza? É o seguinte, hoje eu quero apresentar aí pra vocês aí o mais novo integrante do grupo aí, né? É o FIMI Mini V2, né? Vou virar aqui a câmera aqui e mostrar pra vocês aqui, né? A gente vai fazer um voozinho aqui, né? O primeiro start com ele. A gente vai ligar, né? Vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês aqui. Aí, ó. Chegou essa semana aí, ó. O Mini V2 aí, ó. O branco você já conhece, né? O X8 aí, ó. Já foi apresentado no canal. Novidade é esse laranjadozinho aí, ó. Esse aqui. Chegou essa semana aqui no canal aqui, ó. A gente vai fazer aqui as configurações iniciais dele, né? Fazer um pequeno voo demonstrativo pra vocês aí, né? E antes de fazer tudo isso aí, falar um pouco pra vocês sobre o cartão de memória, né? Aqui, ó. Vocês têm que ter cuidado com o tipo de cartão de memória que você vai usar no seu drone. Que ele impacta e influencia diretamente na qualidade das suas imagens. Esse pretinho aí de 32GB, eu usava ele tranquilozinho no Sparkzinho que eu tinha, né? Tinha um Spark e eu usava ele, né? Fazia as imagens legais. Eu acho que é porque o Spark, ele é... A resolução dele máxima era em Full HD, né? Que era 1080. Então, esse pretinho aqui, ele atendia bem. As imagens ficavam show de bola. Aí, depois eu comprei esse de 128, né? Aí o Spark já não aceitou. Porque eu acho que esse de 128 e esse de 256 é classe 10 4K. Aí eu havia comprado o primeiro. Primeiro eu comprei e depois esse aqui, ó. De 128. Pra usar nesse carinha aqui, ó. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos, fotos. Aí percebi que a imagem não ficava legal, né? Ela travava, ficava embaçada. Aí eu fui pesquisar, conversei com uns colegas aí. E eles me recomendaram comprar um maior aqui. Aí foi quando eu comprei esse aqui de... 256 GB, é... Classe 10 4K. Aí eu passei a usar nele, né? Aí ficou show de bola. Agora, com esse carinha aqui, eu vou tentar usar esse aqui, né? Vou inserir ele. E bora ver se ele vai aceitar. Se ele não aceitar, aí eu vou ter que comprar outro desse aqui também. Pra ficar um pra cada. Beleza? Daqui a pouco eu vou colocar aqui a bateria dele. Vou fazer as configurações aqui. Aí daqui a pouco eu volto com ele no AI, falou? Nosso LandPad ali já tá no ponto ali, né? Já vou fazer aqui as configurações aqui. Daqui a pouco a gente volta aí. Bom, aqui, ó. Bem aqui, ó. Essa parte superiorzinha aqui de cima aqui, ó. É onde insere o cartão de memória aqui, ó. Inserir ele aqui. Vendo aqui, ó. Inserir aqui, ó. Inserir. Aí outro ponto de atenção é quando você vem com a bateria, certo? Aqui a bateria. Você vai ter que encaixar ela na posição correta aqui, ó. Ó. Você tem que encaixar a bateria. E tem que fazer o clique. Ó. Fez o clique. Ela tá segura. Beleza? Fala, pessoal. Eu de volta aqui. É o seguinte. Rapaz, já tava numa agonia doida, né? Que eu não conseguia conectar o... O dronezinho aqui, né? Não tava conseguindo conectar ele, né? Com... Com rádio, né? E nem com... Com celular. Eu vou deixar aí no... No link do vídeo aí, na descrição aí. Vou deixar dois canais que ensinam de uma maneira bem fácil. Fazer essa conexão aí. Tá entendendo? Já tava agoniado, né? Que ele... Se você não conectar o... O rádio ao drone, você não consegue conectar o aplicativo. E eu já tava agoniado já, né? Que rapaz, esse negócio não conecta. Eu já ia ligar lá pro rapaz lá. Ó, drone tá com defeito. O rádio tá com defeito, né? Vou é o... O cabo. Aí depois vamos lá pro... YouTube, né? Achei esses dois canais aí. Um ensina você a bindar. E o outro aí é do nosso amigo Clayton. Ele vai ensinar vocês aí a... Alguns modos de voo desse bichinho aí, né? Que eu não tenho muita paciência pra fazer esse tipo de vídeo não aí. Mas beleza. Passei um sufocozinho aí. Mas o doutor YouTube resolveu aí. Vou deixar esses dois links pra vocês aí, falou? E agora sim. Agora a gente vai conseguir conectar ele tudinho. Legal, já testei. Agora a gente vai só... Fazer um voozinho aqui de... De estreia. Beleza? Sufoco. Bom, pessoal. Infelizmente a única desvantagem é que o... Aqui, ó. Não deu, né? Meu celular não coube aqui no... No joystick da R7. Tive que dar um jeitinho aqui. Mas esse ainda é problema não. Bora voar. Né? Já tá tudo ok. O dronezinho já tá ali no... No chão ali. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Ele já tá ali. Né? Cadê ele? Deixa eu achar ele aqui, ó. Ele já tá aqui, né? Então agora... Bora fazer aqui o... Primeiro voo aqui. Deixa eu levantar aqui as antenas. A gente não vai fazer o voo muito alto. Tchau, tchau. Aqui pessoal, é o FIMI Mini V2, dronezinho de entrada da FIMI, vale a pena o custo-benefício, né? Apesar de ter ganho ele na rifa aí do seu Osmar, né? Quem quiser concorrer aí a Drones aí, entre em contato comigo aí que eu vou passar o WhatsApp dele aí, né? E também vou deixar na descrição aí o vídeo pra você não passar o mesmo sufoco que eu passei, né? Que eu pensei que ele já tivesse com algum defeito, tivesse vindo com algum problema, se era cabo, celular, controle, drone, vou deixar aí na descrição do vídeo aí, falou esses dois aí, um vai ensinar bacana e outro é do nosso amigo Cleito aí, que ele ensina aí alguns modos de voo, falou? Agora vamos deixar ele descansar um pouquinho aí, vamos aproveitar ali um pouco a piscina que ninguém é de ferro, né? Manaus 40 graus, né? Bora tomar um banhozinho ali, valeu, até a próxima aí! Tchau, tchau!